Pdix Comercial, estamos preparando a entrega de mais um automodelo da marca Pdix Racing Automodelo Pdix Monster Truck, preto, tração 4x4, duas marchas, partida automática remota, o que significa isso? Você aperta um botãozinho no centro do painel de controle, do rádio, controle remoto Apertando esse botão ele vai acionar o motor elétrico, que é o motor de partida Que vai fazer o motor nitro funcionar Lembrando que não é um carrinho elétrico, é um carrinho movido a combustível nitro É um automodelo a combustão Ele possui o sistema de partida elétrica remota a distância, acionada pelo controle remoto E o motor de partida faz funcionar o motor nitro, que é o motor principal que vai tocar o carrinho Ele tem duas marchas, é montado, novo, completo Faltando Fazer somente o processo de amaciamento do motor Que é o que vai garantir uma vida útil e mais longa para o motor do seu automodelo O processo de amaciamento é necessário E fica por conta do nosso caro cliente Como também a compra da bateria lipo, 7.4 volts no máximo E amperagem a partir de 2.200 mAh Também por conta do comprador, é o carregador da bateria lipo Junto com o carrinho vai controle remoto 2.4 GHz Excelente desempenho Mostrando aqui os pneus borrachudos, rodinhas cromadas, carrinho montado, novo Pronto para rodar Excelente qualidade, top de linha E essa aqui é a bolha Protegida por uma camada fina de plástico É a bolha do carrinho Vou colocar aqui para mostrar como ele fica Com a bolha Está aqui então o Monster Truck 4x4, duas marchas Esse carrinho está indo para o nosso caríssimo cliente Anderson Brandão Da cidade de São Paulo, capital É o pedido número 199 7309 Ele fez a compra através da Paypal Lembrando que a Paypal é a maior operadora intermediadora de pagamentos online do mundo Com a Paypal você pode pagar em até 12x sem juros Basta acessar o nosso site www.pdxcomercial.com.br Ou www.pdx.com.br Você tem 3 opções de pagamento Pague seguro Tem uns jurinhos lá que eles cobram Mercado Pago também tem juros Você pode selecionar o que você prefere Escolha a Paypal Que te oferece a opção de pagamento em até 12x sem juros A Paypal é maior do que o Mercado Pago É maior do que o Bcash, Moip, PagSeguro Todos esses juntos Porque a Paypal é pioneira Foi a primeira empresa a entrar nesse segmento de pagamentos Intermediação de operações de pagamentos online No mundo Pode fazer uma pesquisa Veja no seu navegador Procura lá Revista Forbes Se você não conhece a Paypal A revista Forbes faz referência A essa empresa Então temos aqui a satisfação de fazer a entrega Que vai Fazer a alegria de mais um comprador da Pdx Comercial Um abraço a todos Então vamos ver